Olá, meus queridos alunos, tranquilo, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Vamos relembrar aqui, pessoal, mudanças de estado de uma substância pura e mistura. Vamos lá, graficamente falando, como é que a gente faz essa identificação de quem é mistura, de quem é uma substância pura? Então vamos lá o seguinte, olha, uma diferença muito importante que a gente deve levar em consideração para a gente saber diferenciar o que é uma substância pura de uma mistura. Vamos olhar o gráfico aqui. Entre a substância pura e uma mistura, o comportamento no aquecimento dessa substância é muito importante e relevante a gente levar em consideração. Então vamos lá, quando a gente submete uma determinada substância a uma determinada temperatura, a gente consegue definir quem é substância pura e quem é mistura. Vamos lá, eu tenho aqui dois gráficos. Nesses dois gráficos, quem é substância pura? Quem é mistura? Vamos lá, definindo aqui, eu tenho duas situações quando eu submeto uma determinada substância que eu não conheço, dois pontos a levar em consideração, que seria o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E eu tenho o seguinte, onde é que eu tenho o meu ponto de fusão? Quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido. Quando é que eu tenho o ponto de ebulição? Quando eu tenho a passagem do líquido para o gasoso. Então vamos lá, o exato momento onde começa a coexistir sólido e líquido, naquele exato momento eu submeti uma substância a aquecimento e começou a aparecer sólido e líquido ao mesmo tempo, ali eu tenho o meu ponto de fusão. E a temperatura vai subindo, vai subindo e chega no momento que vai ficar só líquido e o exato momento, o exato ponto, a exato temperatura onde vai começar a coexistir, naquele ponto líquido e gasoso e gás ao mesmo tempo, aqui eu tenho o meu ponto de ebulição. Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu submeto uma substância a uma determinada temperatura, eu digo o seguinte, quando é que eu tenho uma substância pura? Quando é que uma substância é pura? Ela é pura quando, tá? Na minha passagem de um estado para outro, não há mudança na sua temperatura. Ela permanece constante. Até que se mude, até que há a passagem completa de uma fase para outra, essa temperatura vai se manter constante. Tranquilo? E a temperatura, após ser passada toda essa fase, a temperatura vai continuar subindo, subindo e vai chegar a um ponto em que vai coexistir sólido e líquido, ou melhor dizendo, líquido e gasoso. Então, até que ele saia do estado líquido, tá? Até que saia dessa fase todinha, eu vou dizer, e se há uma constância na minha temperatura, se a temperatura continuar constante, tá? Eu vou dizer que ela é uma substância pura. Ou seja, se não houve mudança na temperatura, na mudança de fase, eu vou dizer que é substância pura. Então, na mudança de fase, fusão, se não houve mudança na temperatura, se permaneceu constante, eu tenho uma substância pura no seu ponto de fusão. Se o seu ponto de evolução também não houve alteração, tá? Quanto a temperatura se manteve constante, até que se mude toda a fase, eu vou dizer que ela é uma substância pura. Agora, olha esse outro gráfico aqui. Nesse outro gráfico, eu tenho o seguinte. Preste atenção, tá? Nessa mudança de fase aqui. Ela não ficou em linha reta. Se não ficou em linha reta, significa dizer que houve alteração na temperatura. Então, ela não se manteve constante. Ou seja, pessoal, todas as vezes que eu trabalho com uma mistura, acontece que quando eu injeto um outro líquido sobre outro, ou um soluto sobre um solvente, vai haver interferência. Por quê? Porque cada um tem suas propriedades específicas, tá? E um vai interferir no outro, vai interferir no meu ponto de fusão e vai interferir também no meu ponto de ebulição, tá? Então, essa é a diferença de fusão para ebulição. Se não houver interferência na mudança de fase e se permanecer constante até que se mude totalmente a fase, eu tenho uma substância pura. Se houver interferência na temperatura, essa temperatura não se manteve constante no seu ponto de fusão e ebulição até que se mude a fase por completa, aí eu vou ter uma mistura. Tranquilo? Por hoje a gente fica por aqui e aguardamos os próximos conteúdos aí. Até mais, até a próxima. Fique com Deus, seja feliz todo mundo aí. Vamos estudar, viu, pessoal? Tchau, tchau.